É isso aí pessoal, Shopping Mar Prado Morro, férias de julho tá aí, em frente ao quiosque 8, você que não conhece, vem pra cá conhecer, tem uma novidade aqui no Shopping Mar, Suspiro Kids também, além da loja em Muxaba, tem a loja também aqui dentro do Shopping Mar, né Kate? Conta pra gente a novidade desse mês aí, muitas novidades, roupas de frio, roupas de inverno também, né? Isso, muitas novidades, nosso diferencial é o preço que cabe no seu bolso, a qualidade e o carinho, né? O carisma que a gente tem, a gente montou uma loja diferente, né? Harmonizando com os tons infantis, tudo pra poder deixar, trazer ainda mais conforto e qualidade pra vocês. Bacana, e muita novidade, a gente vê nesse mês de julho, agosto aí, tem muita novidade, o frio tá aí, né? Eu vi que tem muita roupa de frio, muita roupa bacana também, e coisas também já pra primavera e verão, né? Isso, a gente já tá se preparando pra nossa primavera e verão, e muita cor, muita fofura, pra deixar nossos espirinhos ainda mais lidos.